Seja muito bem-vindo a 7Play Academy. Aqui é a sua área de aprendizado e evolução na 7Play e na sua jornada como afiliado. Esse é o começo da experiência 7Play na sua vida. Aqui na 7Play Academy você pode encontrar na aba cursos o curso de formação de parceiros 7Play, entre outros cursos que estão sendo atualizados e postados constantemente. Você também pode encontrar na nossa vitrine todos os produtos disponíveis para que você alcance os seus objetivos como parceiro de sucesso 7Play. Então seja muito bem-vindo ao mundo 7Play. E bora juntos construir mais uma história de sucesso do mercado digital brasileiro. Até breve, bora pra cima. Tchau, tchau.